Ei você, você mesmo aí que tá assistindo o meu vídeo, te convido a você se inscrever e deixar o like e ativar o sininho pra não perder nenhum item grátis aqui neste canal. E ajude a realizar meu sonho de chegar a 100 mil inscritos nesse canal e também tem meu canal de gameplay se você gosta de assistir vídeos, é o Narigabrox. Me ajude a ter a força suprema, seu YouTube mais forte. Então conto com a sua inscrição. Nariguitos, vocês vão entrar nesse mapa aqui, beleza? Nars, Sweet, Rush. Pra entrar no mapa, galera, o que você precisa fazer é coletar 10 itens, né, acessórios aqui neste mapa aqui, tá galera? Eu estou mesmo. Parece que eu já ganhei porque eu já fiz, mas não galera, não fiz. Aí ó, apareceu ali, tá vendo? Mas não, você tem que coletar 10 itens desse aqui, tá bom galera? Vou mostrar pra vocês aqui, é simples, é só pular um dado, vai andar. E você vai precisar das moedas aqui do lado, ó. Como que ganha essas moedas? Jogando um jogo, o joguinho vai ficar aparecendo aqui, do lado, beleza? Aí você vai andando, aí você vai ganhar as moedas, espera aparecer o joguinho. Você joga e ganha as moedas. É muito simples pra ganhar aqui. É um item muito fácil. É praticamente só você ficar jogando que você já ganha, tá? Aqui você escolhe um lado ou outro, você quer, se tiver um item ali, você vai pra aquele lado. Você vai pro outro, se tiver depois você vai dar a volta e vai vir pra cá de novo, tá? Como eu não tô vendo nenhum ali. Ó, mas eu já tô vendo um item ali, ó. Ó. Ali também tem um, ó. Outro aqui. Então, eu vou ir pra esse lado esquerdo primeiro. Eu pulo de novo. Aí, ó. Só que aí, galera, ó. Eu não tenho dinheiro agora, tá vendo? Não tem a grana ali. Então, infelizmente, eu vou perder agora essa parte aqui. Vou ter que dar a volta e pegar o item de novo, tá? Mas só precisa de 10 itens. Então, assim que eu pegar os 10 itens, eu mostro pra vocês aqui. Tá? Eu vou jogando aqui e mostrando tudo pra vocês. Então, já venho, galera. Galera, acabei de pegar o último aqui, tá? Ó, o emblema já apareceu aqui. Beleza? É, você vem aqui, eu vim aqui e completei os 10, tá? Ó, colete 10 esses itens pra ganhar, tá vendo? Enfim, galera, é muito fácil. Você já sabe, ó. Se você quiser jogar aqui, ó. Vocês vão entrar aqui pra ganhar essas moedas e o giro, tá? Muito simples. Faz um servidor privado, que é muito fácil. É muito melhor pra você também, tá, galera? Que você ganhe primeiro toda hora. Porque você tá sozinho. Beleza? Então, bora lá conferir o item. O item, galera, é esse colar aqui. E pirulito, beleza? Muito fácil de pegar aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, galera. Deus abençoe vocês. E curte, me segue se gostou. I am on a whole nother level. Girl, he only fuck you over cause you let him. Fuck you, girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any effort. Do all I can just to show you you're special. Certain is your love that holds me together. And you say he been killin' the vibe. Gotta be sick of this guy. Pull up the skirt and get in the right.